Feiras e Negócios, um oferecimento Transamérica Expo Center em constante movimento. Espaço Laser, a maior rede de depilação a laser do mundo. Sun Comfort Colchões, seu corpo merece. A primeira empresa a obter certificação em metro no Brasil. Roca Bar, o original em Moema e agora no Flórida Mall. E da Terrinha Alimentos, uma família de produtos naturais e saudáveis. Está no ar o programa Feiras e Negócios e hoje mostrando um momento diferente. A gente começa na abertura da Agri Show, essa que é a maior feira a céu aberto do mundo, na sua 25ª edição. E o programa hoje está interessante porque tem muito mais coisa, além da Agri Show. Nós temos, por exemplo, o aniversário da Callas. A Callas que é o maior grupo de mídia out of home que nós temos na América Latina. Um programa interessante, com muitas novidades e a gente começa a partir de agora. Vamos ver. Agri Show 2019. Um oferecimento Cicred. Gente que coopera, cresce. Olha, é tão importante. A informação sempre foi o caminho dos bons negócios. A gente vai saber aqui do Caio Junqueira, que tem um produto novo, interessantíssimo, que é a base do segmento agro. AgroBrasil. O que é isso, Caio? Explica para ele. AgroBrasil é um sistema de coleta de informações, coleta de dados colaborativo. O próprio usuário alimenta o aplicativo com as informações reais. Muito focado no mercado de boi, de milho e de soja. Então, quer dizer, o usuário do aplicativo, ele acaba de fazer uma venda, no caso de boi. Ele tira o telefone do bolso, aonde estiver, cadastra esse negócio dele com os dados desse negócio. O valor, preço, a indústria, a quantidade de animal. Isso são dados sigilosos. Esses dados vão para nós, para o nosso back-off. A gente autoriza, quer dizer, a gente autoriza a publicação, a gente valida, antes de tudo, esse negócio. E só após a nossa equipe validar esse negócio como um negócio real, porque esse negócio pode ser um negócio de uma semana para trás, um negócio que está fora de contexto, às vezes o cliente errou o valor, ou foi negociado há um mês para trás. E valida? A gente valida porque a gente tem interesse, a gente dá prioridade dos negócios realizados no dia. A gente não é, AgroBrasil não é uma plataforma que vai soltar uma informação à noite, no final do dia. Então, ao validar esse negócio, esse negócio vem para o timeline, que a gente chama, do nosso aplicativo AgroBrasil, e aí todas as pessoas que estão lá dentro, essa comunidade de pecuaristas e agricultores que estão lá dentro, que têm acesso a isso, vê todos esses dados. Os dados de quem está vendendo, para onde ele está vendendo, o número de cabeças, são dados sigilosos, são dados que vão alimentar um banco de dados que a AgroBrasil tem de mais de 8 mil negócios. Então, esses dados servem para alimentar automaticamente uma escala frigorífica. Então, quer dizer, essa pessoa vendeu um determinado número de boi para uma determinada planta de qualquer frigorífico que for dentro do Brasil. Esse número de cabeças vai alimentar uma quantidade, uma porcentagem dessa escala, desse determinado frigorífico. E isso a gente gera esses dados que são também mostrados para o pecuarista. Um pecuarista que tem acesso ao AgroBrasil, ele não só ajuda a cadeia de forma colaborativa, como também consegue captar esses dados que ajudam ele a tomar a decisão de vender o animal naquele determinado momento, de segurar o animal porque está vindo uma alta pela frente. Então, são dados que geram realmente riqueza para quem está usando. Parabéns, muito sucesso e a gente está à sua disposição. Obrigado, obrigado a vocês. Especial para o canal Bandeirios. Até já. Para se fazer uma feira como essa, com o tamanho dessa feira, que isso aqui é uma fazenda, né? A AgriShow, na realidade, é uma fazenda. Você tem que ter necessariamente produtos como esse aqui para você se locomover. Um carrinho elétrico, energia limpa, renovável, espetacular. Isso aqui é muito legal e que se presta esse produto também para as indústrias, para o transporte de cargas, de pessoas. É um produto muito importante. E quem faz esse trabalho muito legal é a Compact Car, que faz isso já há muito tempo e tem um trabalho muito interessante. Então, tem que usar isso, senão não dá. Vamos lá. Até já. Olha, nós estamos aqui para demonstrar a tecnologia coreana, sul-coreana, da LS. A LS é um grupo oriundo do ALG, que faz parte do grupo LG e que está no Brasil desde 2013 com máquinas agrícolas. Melhor do que o Astor, que é o gerente de produtos e de marketing, para nos contar. Você tem um produto muito robusto, muito interessante para o mercado brasileiro, né? A gente, nessas feiras, é a grande oportunidade para a gente falar um pouco da empresa e dos nossos produtos. Aliás, Tracto chegou no Brasil em 2013 com uma tecnologia diferenciada. Que nesse primeiro momento, os primeiros cinco anos, né? Que comemoramos cinco anos no ano passado, né? Nós trabalhamos com portfólio, com tratores agrícolas abaixo de 100 cavalos, mas de alta tecnologia. Um mercado que até então, você tinha uma oferta somente de tratores mais simples, tratores com tecnologia mais antiga. Esse mercado nunca foi muito explorado nas questões tecnológicas, até a LS Tractor chegar nesse mercado. E é muito legal, porque o teu produto é um produto que faz uma diferença grande nesse mercado agrícola, né? Se a gente for olhar em termos de tamanho do mercado de tratores no Brasil, até abaixo de 100 cavalos, esse mercado representa entre 62% e 65%. É a maior fatia. Então, a LS, ela chegou com tratores especiais. Hoje, para vocês terem uma ideia, o produtor de café, que é um produtor altamente tecnificado, e é uma cultura que utiliza muito mecanização, porque eles se obrigaram a se especializar em mecanização para reduzir o custo de mão de obra. Esse cliente hoje, ele enxerga no Trator LS, nós já temos hoje em torno de praticamente 70% desse mercado. Olha que beleza. Porque a grande busca hoje do produtor, quando ele investe em tecnologia de máquina, ele está preocupado em reduzir o seu custo. E o custo principal da lavoura hoje é o óleo diesel, o combustível. Foi aqui um pouco da tecnologia coreana, a LS, e a gente continua aqui nessa grande feira AgriShow. Muito obrigado, Dostor. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. E AgriShow é isso, é expansão de tecnologia para o Brasil e para o agronegócio. Continuamos. Até já. Olha, nós estamos aqui registrando um momento muito simbólico, né? Nós estamos na 26ª edição da AgriShow, a maior feira do mundo, a céu aberto, uma das mais importantes feiras, e registrando quem está desde o começo, desde a primeira AgriShow. Nada mais, nada menos do que Jato. A Jato que é considerada uma das empresas mais importantes do segmento. E eu tenho a prazer de estar com o Armando Maran, que é o gerente regional de vendas e que é testemunha viva, porque você está desde o começo aqui com essa feira maravilhosa, não está? Uma boa tarde, isso é exatamente. Desde a primeira edição, a gente sabe quantas dificuldades de chegar onde nós chegamos, né? Importante dizer que a Jato sempre acreditou nessa feira, sempre procurando trazer inovações para que as pessoas entendessem o espírito de um trabalho como esse, né? Você vê aqui no nosso stand, nós temos aí três linhas de produtos muito importantes, que são o nosso foco, pulverização, colheita de café e adubação. Então, é muito... você anda por essa feira e vê a grandiosidade desse evento. E quem teve a oportunidade de falar para vocês que nós viemos aqui a primeira vez com uma pequena tenda? Eu acho que eu vim aqui na primeira feira e realmente era uma tenda pequenininha. E, de repente, você hoje tem essa grandiosidade em compasso com a feira, para e passo com a feira. Com certeza. E, assim, todo mundo, né? Os organizadores, todo mundo apostou nisso. Melhorou a infraestrutura, melhorou a acessibilidade à feira, que era uma coisa difícil. Ou seja, é muito legal estar aqui e estar olhando para tudo isso com essa grandiosidade. E nós temos, sim, o orgulho de dizer que nas 25 edições, desde a primeira, a gente sempre acreditava. E, ó, vamos levar coisas novas, né? Coisa que o agricultor vai entender que nós estamos procurando produtos para melhorar a vida no campo. Importante frisar, nós estamos comemorando 40 anos do lançamento da primeira colhedora de café. 30 anos do lançamento do Uniport, que hoje nós começamos com uma máquina pequena de 2 mil litros, nós já estamos com uma máquina de 4.500 litros. Ou seja, sempre mostrando, ó, isso aqui vai dar certo, vem dando certo e vai continuar dando certo. É muito legal quando a gente registra e tem a possibilidade de presenciar empresas que acreditam no Brasil. E uma feira importante como essa, que teve a presença do presidente Jair Bolsonaro, do nosso governador João Doria, secretário da Agricultura, ministro da Agricultura, uma feira de peso forte e de peso e forte como é a jata. Com certeza. Já, assim, nós ouvíamos muito do nosso fundador que o Brasil é o melhor país do mundo. Imagina se nós, brasileiros, não acreditarmos nisso, né? E a agricultura tem se mostrado aí, a cada ano que passa, uma coisa que está dando certo. As empresas, com muita seriedade, muita dedicação, pesquisas, né? Vêm fazendo com que a nossa produtividade, por exemplo, realmente, a cada ano, né? Então, isso é um orgulho para nós. Nós fazemos parte disso aqui. Isso aqui é, assim, é um ponto alto da agricultura no ano, né? Todo mundo fica com uma expectativa muito grande para esse evento. Parabéns para a Jato, parabéns para a Green Show, nessa festa de bodas de prata e que vocês fazem questão de sempre estar juntos. Muito obrigado. O mesmo a vocês. Muito obrigado. Especial para o canal Bande News. A gente continua. Até já. 115 anos de existência, transforma a Cicrede numa das mais importantes cooperativas de crédito do país. Eu tenho muito prazer de estar aqui, nesse momento da Agri Show, com o Manfred Dazenbrock, presidente da Cicrede Nacional. Que coisa interessante e importante a contribuição que a Cicrede dá para esse segmento. O Cicrede tem sua origem no meio rural, tem raízes do agro e a contribuição, a maior contribuição é você estar próximo, você estar perto, estar junto. De ouvir associado, procurar saber a necessidade dele e trabalhar em forma de consultoria todo esse processo. Então, estar aqui na feira, para nós, motivo de satisfação, equipe treinada, motivada, com algumas limitações nesse momento. Mas temos certeza de que juntos nós vamos conseguir atender a expectativa dele. É claro que o cidadão vem para a feira para ver tecnologia, para ver força, ver grandeza. E tudo isso, ele convive aqui. Então, ele conversa sobre muitas coisas, sobre muitas formas de ser, não só a linha de financiamento, mas também ele quer conversar sobre outras questões relacionadas à sua cooperativa de crédito. O que é importante, presidente, hoje nós estamos falando de mais de 1.600 agências, presente em 22 estados da federação, e hoje é a terceira instituição de crédito mais importante no país. Nós temos um pensamento de ter a presença nacional, mas com atuação regional. Nós, 114 cooperativas, faz esse trabalho de proximidade com mais de 4 milhões de associados, em mais de 1.600 comunidades que nós estamos presentes, e só nesse ano nós estamos prevendo abrir mais de 200, no mínimo mais de 200 novas agências para formar a nossa rede. Então, nessa visão de ser uma instituição financeira, a terceira, como você falou, em crédito rural, para nós é relevante porque isso tem a ver com as nossas raízes, tem a ver com a nossa origem, e com a nossa causa e com a razão também, de por que ele é um sócio de uma cooperativa daqui. Por que ele vem se associar? Ele vem se associar à via de regra para atender a sua necessidade. Então, nessa linha, especialmente num período, inclusive, que nós passamos de recessão, nós tivemos um bom crescimento. Por quê? Porque nós procuramos sempre entender essa realidade, a atuação regional faz isso. Faz isso que, como aqui nessa região, né, da região de Ribeirão Preto, né, que tem uma cooperativa que tem sua rede que está sendo formada, e procura ouvir o associado e atender aquilo que ele precisa. E é muito importante saber o seguinte, uma cooperativa de crédito, o exemplo do Cicred, tem uma enorme vantagem para quem utiliza os seus créditos, porque as taxas são infinitamente menores, as vantagens são inúmeras, e eu queria agradecer aqui, em nome do Feira dos Negócios, a sua presença nesse programa especial, tá bom? Obrigado. Nós temos a satisfação também, né, de trabalhar em outras frentes, na visão da tecnologia, estar próximo de startups, estar próximo com outros eventos, como a Agitec em Piracicaba, né. Então, nós estamos irmanados naquela causa, que é a tecnologia 4.0, que nos motiva muito, né, para estar próximo do agricultor nessa caminhada. Muito obrigado, mais sucesso. Sucesso para todos nós. Um abraço. E a gente continua, especial para o canal Bande News. Até já. Olha, muito se fala nas vantagens de ter uma conta com o Cicred, uma conta convencional, como instituição financeira. Agora, ninguém melhor do que o presidente do banco, o João Francisco Sanches Tavares, que é o diretor-presidente do banco Cicred. Qual a vantagem das pessoas terem uma conta com vocês? Bom, hoje as cooperativas, as cooperativas interligadas do Cicred, as cooperativas que formam o Cicred, estão aptas a atender a todas as necessidades dos seus associados, né. Nós chamamos associados e não clientes. Então, do ponto de vista de produtos, todos os produtos do mercado financeiro estão à disposição dos associados do Cicred. E, além disso, há algumas vantagens adicionais. Uma delas é que o associado participa das decisões das cooperativas, das prioridades das cooperativas, e aquele recurso que é gerado ali naquela comunidade, fica na comunidade, gerando mais riqueza para a comunidade. Diferente de uma outra instituição em que o recurso sai, vai ser investido em algum outro lugar, ali gera riqueza para a própria comunidade, gerando mais movimentação econômica, que contribui para a evolução da comunidade. E, no final do ano, a gente ainda distribui resultados. Tem essas assembleias, onde são votadas as decisões estratégicas das cooperativas, e a gente ainda participa dos resultados da cooperativa em que é associada. Então, é um negócio que, além de atender todas as nossas necessidades financeiras, ainda tem a vantagem de a gente participar do crescimento do negócio. Para vocês terem uma ideia, o Cicred cresceu 20% no ano passado, um pouco mais de 20%, cresceu os resultados em mais de 17%. Então, vale a pena participar desse negócio. Parabéns, muito sucesso e a gente está sempre à sua disposição. Ok, contamos com vocês. Obrigado. Muito obrigado. E a gente continua. Até já. Olha, mais uma empresa que está aqui na AgriShow desde o início, há mais de 25 anos. A Jumil, que tem 83 anos de existência, representada aqui pelo Gustavo. Gustavo, eu vi que você trouxe alguns produtos importantes. Esta plantadora, por exemplo, é uma das novidades tecnológicas. Sim, é um prazer. Nós somos um dos precursores da AgriShow. Desde o início, o nosso presidente Rubens, ele está realizando e estudando desde as primeiras conversas de realizar um evento aqui em Ribeirão Preto. E a Jumil, todo ano, vem para a AgriShow trazendo novidades. Este ano não é diferente. A Jumil é uma empresa 100% nacional. Somos inovadores desde o início. Está no DNA da Jumil Plantio. É seu principal negócio. E nós trouxemos para cá as inovações, que são as plantadoras reticuladas de dois e três corpos. São máquinas que servem para acompanhar as irregularidades dos terrenos, que são mais acidentados, deixando as sementes uniformes e a germinação uniforme do plantio. E também são máquinas que trazem inovações, como molas pneumáticas também. A Jumil é uma das pioneiras no Brasil que trouxeram molas pneumáticas para cá. Quer dizer, as máquinas acompanham o solo também de maneira com maior perfeição para aumentar a produtividade do produtor rural. É a Jumil, trazendo as novidades nesta 26ª realização da AgriShow. Muito obrigado, parabéns, um abraço para o Rubens e a gente está à tua disposição, tá bom? Ok, obrigado. E a gente continua. Até já. Olha, eu nunca vi um negócio desse, uma demonstração inequívoca, que o governo do estado anda rápido, anda muito forte. Esse moço aqui, o nosso governador do estado, hoje, eu presenciei seis ou sete agendas das oito da manhã, até agora são cinco da tarde, com o presidente Jair Bolsonaro, com o secretário da Agricultura, com o sindicato. Ministro do Meio Ambiente, com 12 secretários de Estado de Agricultura, de 12 estados brasileiros, com as principais lideranças do agro, com a entrega de um prêmio, com uma palestra, com uma entrevista coletiva, com duas entrevistas feitas com dois veículos de comunicação aqui da região, e ainda tem mais pela frente. Não, ainda tem entrega de máquinas agora na sequência, ainda antes de voltar a São Paulo. E chegando em São Paulo, ainda tem hoje um jantar importante que nós estamos fazendo lá no Palácio dos Bandeirantes. É, acelerando, é assim que a gente faz, trabalhando e acelerando, Cacá. AgriShow 2019. Um oferecimento, se crede. Gente que coopera, cresce. Há uma década, transformamos o sonho de levar saúde e beleza por onde passamos, em um mundo de oportunidades. Hoje somos referência em segurança e responsabilidade. Com linhas exclusivas para profissionais e mercado varejista, presentes nos melhores salões de beleza dos cinco continentes, e em crescente ascensão no mercado capilar. Salvatore Cosméticos. Transformar é maravilhoso. Durante a coletiva da APAS, a nossa equipe esteve lá para registrar o que vai acontecer na maior feira de supermercados do mundo. Vamos ver. Olha, primeiro, bom dia, obrigado pela oportunidade. Esse ano a feira aqui está cheia de novidades, né? Então, primeiro que nós fizemos uma expansão da feira, primeiro ano que a feira tem cinco pavilhões. Então, a gente vai trazer mais oportunidades para os visitantes poderem fazer negócios. Então, o pavilhão amarelo também está aberto e a gente está trazendo um número maior também de expositores internacionais. Além disso, a APAS inovou com relação ao seu congresso, fazendo uma diversificação dos temas e falando um pouco mais das inovações que estão acontecendo agora no mundo. E a gente vai debater isso para o setor supermercadista. Fora isso, tem umas outras surpresas que só quem for na feira da APAS vai poder ver. Mas a gente deixa aqui o convite que vai ser maravilhoso. A APAS é a associação nacional, né? E tem as 27 associações estaduais. E a APAS é uma das filhas mais importantes da APAS, pelo seu porte, pelo seu tamanho, no estado de São Paulo, pela sua representatividade econômica. Então, a APAS apoia todas as estaduais, procura estar presente com toda a sua diretoria nos eventos dessas estaduais. E, claro, não podíamos deixar de estar mais uma vez aqui na APAS, até porque eu sou ex-presidente de APAS, sou daqui de São Paulo, tenho um carinho todo especial pela APAS e pelos seus eventos. Sempre o evento cada vez melhor, cada vez mais atual, né? Nesse ano, aí falando de inovação, de tecnologia, o próprio nome já diz, né? Hackeando os supermercados é uma provocação legal para que a gente repense as nossas tecnologias usadas, as nossas práticas e busque um supermercado cada vez mais disruptivo, com menos atrito, facilitando a vida do consumidor e atendendo as demandas atuais dessa tecnologia, dessa facilidade e conforto. Nós vamos ter uma área de inovação com diversas startups que vão estar lá apresentando as soluções que elas trazem para o setor de varejo, para o setor de supermercados. Nós vamos ter também um ciclo com mais de 70 palestras falando das grandes tendências do setor e das grandes mudanças do comportamento do consumidor. Trazer o que é tendência, o que é inovação e as melhores práticas de supermercados é o que as pessoas que estão interessadas no setor de varejo e no comportamento do consumidor vão poder ver lá no Expo Center Norte. Então, eu espero todos vocês lá de 6 a 9 de maio no Expo Center Norte para o maior evento dos supermercados do mundo e para a referência em alimentos e bebidas da América Latina. Olha que coisa boa, né? Você faz parte da saga da mídia quando a gente pode falar da Out of Home porque é muito legal esse trabalho que o Luiz Roberto começou, teu pai e que você está seguindo com um talento enorme. Calas, 40 anos. É verdade, Cacá. Primeiro, obrigado por estarem presentes aqui num dia tão importante para a gente. A gente preparou isso aqui tudo com muito carinho para o mercado. Eu acho que o mercado de Out of Home está vendo um momento muito especial. Na semana, duas semanas atrás, o Sempe Meios nos brindou com a publicação de uma pesquisa onde o nosso crescimento atingiu 8,4% de participação no mercado nos colocando na terceira posição. Então, só atrás de televisão aberta e internet, que foi maravilhoso. E, graças a Deus, a nossa companhia evoluiu juntamente do mercado. Ela cresceu, acompanhou e tive a felicidade de ter todo o apoio da minha família, do meu pai, que foi o fundador. E estamos aí, estamos aí batalhando, lutando por um mercado melhor e, graças a Deus, as coisas estão cada vez melhor. E hoje é uma festa para 500 convidados que são os 500 publicitários mais famosos do Senado. Exatamente. A gente quis fazer uma coisa grandiosa como o mercado do OH merece. O mercado de mídia vinha diminuindo, a gente não se via muito mais eventos como esse e a gente, aproveitando nossos 40 anos e aproveitando o resultado espetacular que nós alcançamos no ano passado, no ano passado a gente atingiu uma marca histórica de resultado para a Calas. Então, nós resolvemos comemorar com toda a alegria que a empresa merece e que, principalmente, o que o Calas merece, porque há 40 anos atrás ele largou um emprego CLT com toda a segurança que ele tinha para se aventurar nesse mundo empresarial que a gente sabe, né, Cacá, que ser empresário no Brasil não é fácil. Parabéns, muito obrigado pelo convite e a gente espera poder falar mais de vocês. Muito obrigado, Cacá. A gente continua. Até já. Há 40 anos atrás, esse moço começou com a história da mídia aeroportuária no Rio de Janeiro, em 1978. De lá para cá, sua trajetória é só sucesso. Coisa impressionante. Muita luta, né? Muita luta, muita modificação. Mas a gente não nos animou, não. Está bem. Hoje a gente está no Brasil inteiro. E a força que o nome Calas disseminou nesse segmento da mídia OOH é espetacular. Sabe o que acontece? Seriedade. Você tem que despertar confiança e entregar o que você promete. E é o que a gente colocou como meta. E aí, deu certo. Parabéns pelo aniversário. Esperamos que muitos outros venham. Está bom? Muito, muito obrigado. E a gente continua. Até já. Rogério Dezembro, presidente do Allianz Parque. O que é considerado o equipamento mais completo quando você fala não só de futebol, mas de todos os eventos. É muito legal. O Allianz é um show. Obrigado. Estamos aqui comemorando também um show que é a Calas, que é nosso parceiro lá no Allianz Parque. E vem nos ajudando a construir esse conceito de negócio que no Brasil, infelizmente, a gente não tem nenhum paralelo. O Allianz tem conseguido estabelecer essa operação multiuso e esse ano nós devemos atingir um dos objetivos estratégicos nossos desde o início do projeto, que é igualar o número de público dos eventos não futebol com o número de público do futebol. Ficando ali 50-50, o que na prática vai significar que aquilo é muito mais do que o estádio de futebol. E longe de achar que o futebol não é importante. O futebol é importantíssimo, é o DNA do Allianz Parque, mas quem se propôs de fato a construir um equipamento multiuso precisa ir buscar essa diversidade de conteúdos e de público que complementa o calendário do futebol. E estamos esperando você e o seu público lá no Allianz Parque, tá bom? Vamos lá. Conta comigo porque eu sou palmeirense desde pequenininho. Então, está duplamente convidado, tá bom? Muito obrigado. E a gente continua, até já. Por hoje, o programa fica por aqui, mas você continua nos acompanhando através das nossas mídias sociais, do nosso site e não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube. e uma mudança muito legal vem por aí. Aguarde o Feiras e Negócios renovado e a gente te espera na semana que vem. Até lá. Tchau. 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 Feiras e Negócios Um oferecimento Roca Bar O original em Moema e agora no Florida Mall Sun Comfort Colchões Seu corpo merece A primeira empresa a obter certificação em metro no Brasil E da Terrinha Alimentos Uma família de produtos naturais e saudáveis Tchau. Tchau.